Eu nem vou dizer primeiramente, porque é tão óbvio, mas primeiramente fora aquele cara que eu não ouso dizer o nome. E depois, pô, todo o país sério do mundo tem que ter uma TV pública decente, pra valer. Isso não é uma invenção brasileira, nacional. Acham que nós estamos inventando essa ideia de tomar dinheiro de governo e que é estatal, estatismo, nada disso. País decente tem TV pública com decência, com honestidade e pra valer.